Sarava malandra, sete navalhas, salva malandragem Se tu acha que é malandro, prazer em lhe conhecer Me chamo sete navalhas, sou malandra pra valer Fui criada lá no cais, não mexa com minha boca Me chamam de mulher homem, sou malandra não é à toa Com a navalha na mão, eu matei foi muita gente Sou mulher da boemia, mas não sou inconsequente Mas um dia lá no beco, um punhal me acertou Em uma cova rasa, aquele homem me jogou Hoje sou sete navalhas, estou aqui para lhe ajudar Quando precisa de mim, é só você vir me chamar Mas um outro dia, nessas bandas voltarei Ao lado de Zé Pilintra, meu trabalho eu farei Vou-me embora dessa casa, mas prometa que voltar Axé para todos, nessa casa vou estar E quando eu voltar, vocês vão lembrar de mim Faço a minha caridade, meu trabalho não tem fim Vou levar toda inquisila que deixaram pra vocês E eu também prometo, sempre estarei com vocês Boa noite, boa noite, essa é a minha história Malandra, sete navalhas, deixa guardada na memória Boa noite, boa noite, essa é a minha história Malandra, sete navalhas, deixa guardada na memória Saravada na sete navalhas, salve suas forças Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite O que é isso?